E aqui estamos. Eu te amo. Obrigada. Oi. É um prazer conhecer você. Brigadeiro, pau de queijo. Eu te amo muito, 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 muito. Beijos. Sem tem por mão. Ô louquinho meu. Tô nem aí. Biscoiteira. E de malia. Brasil. Eu te amo. Eu estou indo para o Brasil. Sao Paulo. Lobo, lovo e engrande seu teu nome. Como uma flor. Com tanto amor. Momento em que escuche a tua voz. Amor proibido. Porque esta sociedade. Amor proibido. Amor proibido. Porque esta sociedade. Eu te amo. Hello, internet. Tivicadas. Ali Brooke. Carlinos Brown. Faustado. Faust... Faust... Faustado. Sacrichica. Silbo Santos. Simón, Simón e Simaria. Simón e Simaria. Hoje eu sei obrigada, eu sei pavado queijo, eu te amo. Eu te amo muito. Eu sou Jola Zera. Simón e Simaria.